E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Kochek e rapaziada, mano, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como conseguir o seu jogador de seleção do torneio, né? Muita gente está comentando sobre esse jogador e hoje eu vou falar tudo possível sobre essas cartas, tá? Eu não vou conseguir afirmar pra vocês quais serão as cartas, tá? Mas eu vou falar muita informação interessante, sendo elas como conseguir as cartas da forma correta, o que você não deve fazer, tá, rapaziada? E também vou falar como que vai funcionar pra você resgatar a sua carta, se vai ser na sorte ou se você vai poder escolher o seu jogador de over 108. Finalmente, vamos falar do que você não deve fazer para concluir essa missão aqui, beleza? Vamos falar sobre essa missão que é a mais fácil e depois vamos citar sobre as próximas, né? Essas aqui, estou falando em geral agora, né, rapaziada? Você não pode fazer o seguinte, ao adquirir jogadores do mercado ou de troca, a coleção não será preenchida, rapaziada. Então, você não pode comprar o jogador no mercado ou pegá-los em trocas, tá, rapaziada? Que não vai contabilizar aqui. Um exemplo que eu posso dar pra vocês é nessa missão aqui de jogadores de over 100, que você precisa de 11 jogadores. Eles não podem vir do mercado, né, com você comprando o jogador de over 100 e também não pode vir aqui das trocas, né? Que eu acabei fazendo bastante esses últimos dias e não contabiliza, tá? Eu fiz só pra render vídeo, né, como vocês viram no vídeo, se você caso assistiu, assista. E é isso, rapaziada. A parte de mercado e de troca não funciona, tá? Todos os jogadores que você pegou pelo mercado ou pegou pela troca não contabilizou. Opa, 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 rapaziada, desculpa atrapalhar o vídeo de vocês, eu só queria falar um negócio. A maioria das pessoas que assistem o canal aqui, rapaziada, não é inscrito. Então, já se inscreve, ativa o sininho aí, rapaziada, e bora diminuir essa porcentagem aí. Obrigado a todos e bora pro vídeo. Cotec, você explicou pra mim que não contabiliza no mercado e nem nas trocas. Então, como eu vou pegar o jogador 108? Fala pra mim que eu preciso saber pra resgatar ele no dia, né? Pra quem está jogando desde o começo aí o evento tudo certinho, provavelmente está jogando bastante a classificação do fim de semana, que é uma aba muito importante aqui no evento, tá? Porque ela simplesmente rende aqui os bilhetes, né? E os bilhetes, eles vão aqui para o estádio aonde você pode fortalecer tanto para pegar joias, tanto para pegar pontos do evento e também como impulso, jogadores e coins, né? Você vai upar o que você decidir. No caso, a minha recomendação desde o começo era em joias, depois em ponto e depois em jogador. Caso você fez diferente, talvez seja um pouco mais complicada as suas premiações, tá? Mas vamos continuar falando do nosso foco, que é sobre os jogadores de over sem mais. Aqui na classificação do fim de semana, se você fica ali entre 1% aos 5%, você consegue garantir jogador de over 102 aqui no nível alto. E esses jogadores, eles contabilizam para a coleção de jogador. Ou seja, o que é recomendado você fazer? Ficar aqui entre os 1% na divisão alta e também ficar entre os 1% na divisão média, tá, rapaziada? Você faz isso tudo certinho, que no final você recebe 2 jogadores de over sem mais, contabilizando aqui na coleção de jogadores. E ó, esses jogadores que você vai conseguir, você pode vender tranquilo, meu amigo, porque após você conseguir, ele já vai ser contabilizado para ali estar preenchendo uns 11 jogadores, beleza, rapaziada? Então você está liberado para vender. E também tem outro local aqui, continuando aqui na classificação do fim de semana, que é aqui nesse meio que marco, onde você consegue um jogador sem mais após jogar 40 partidas. Não importa se você venceu ou se você perdeu. É claro, vencer sempre é bom. Mas mesmo assim perdendo, você também garante esse jogador sem mais. Ou seja, são mais jogadores para preencher naquela aba importantíssima para você, né, rapaziada? Então, se for contabilizar desde o começo do evento, você está pegando ali os seus dois jogadores, um Gersen e outro 102, e depois conseguir pegar o seu Gersen aqui, eu acho que você já vai ter feito a parte da coleção que está pedindo jogadores aí de over sem mais, num total de 11, mas caso você não tenha feito, eu vou entregar aqui outra opção que você pode fazer. Então, suponhamos que você acabou se atrasando e não participou ali da classificação do fim de semana, ou acabou não sendo campeão na maioria das partidas, né? A sua opção gratuita que você tem é aqui no prêmio bônus de tentar a sorte e conseguir jogadores de over sem mais aqui na premiação total, beleza, rapaziada? Você vai abrindo, consegue as três recompensas principais, que é o jogador, o impulso e a joia, né? E quando você consegue, você vai aqui, meio que redefine, né, para você poder novamente pegar uma das três recompensas ali e assim fazendo esse loop, né, rapaziada? E se você tirar o jogador sem mais, ele também estará contabilizando aqui na coleção de jogadores, né? Isso pode ajudar bastante a você, caso você tenha sorte, tá? É a única parte free, tirando aqui da classificação de fim de semana, que também é gratuito, tá, rapaziada? Mas se você não conseguiu jogar muita classificação do fim de semana, porque talvez o seu timinho não ajudava muito, rapaziada, acaba sobrando que o prêmio bônus talvez seja a sua última opção free. E aí, agora vamos falar de quem tem um pouco mais de cascalho para gastar no dinheiro... Ou para gastar no dinheiro, para gastar no joguinho, como podemos assim dizer, né? Vamos falar sobre a opção do passe estrela, que também é contabilizado lá na aba de coleção de jogadores. Não foi à toa que eu terminei faz muito tempo, mas por conta do passe estrela, beleza, rapaziada? Como vocês podem ver aqui, temos premiações de jogadores sem mais, que são contabilizadas naquela parte, né? E se você fizer aí umas contas de quantos jogadores tem no passe, dá um total, rapaziada, de 5 jogadores sem mais, que você consegue apenas no passe, na parte premium. É claro que você tem que gastar R$ 27,90, né? Mas te ajuda bastante naquela parte, porque simplesmente só com passe você já consegue metade, então a outra metade você tem que conseguir na parte gratuita. Eu não sei se o Ronaldo Fenômeno, ele contabiliza, e não sei também se o Dembélé vai contabilizar para aquela aba, tá, rapaziada? Eu só contei apenas os jogadores que tem de over sem mais garantidos, né? Como temos esse aqui no nível 20, tá? Contabilizando o 1, temos outro no nível 30, contabilizando o segundo sem mais, né? Temos outro no nível 40, contabilizando o terceiro sem mais, temos aqui outro no nível 50, contabilizando o quarto sem mais, né, rapaziada? Temos outro aqui no 58, contabilizando o quinto sem mais, e tem outro no 66. Ou seja, até acabei me enganando, que são 6 jogadores sem mais que você consegue na parte premium do passe. Isso sem contar o Ronaldo Fenômeno e o Dembélé, tá, rapaziada? E ainda tem umas outras partezinhas, né, que como vocês podem ver, na parte gratuita tem jogador 95+, ou seja, você conseguir um 100 mais ali, também vai contabilizar. Então na parte gratuita, se você for muito sortudo, ainda tem como, rapaziada, é só ter sorte, né? Temos aqui também mais outras aqui com jogadores 95+, ó, temos de 90 a mais, aqui mais pra trás, deixa eu ver se tem mais alguma, mais um de 90 a mais, e na parte premium tem um de 95 e aqui mais um de 90 a mais, né? Você precisa ter a sorte pra conseguir o sem mais, mas vai que dá, né? Tem outro de 95, outro de 95 e pra finalizar, aqui na parte free tem mais de 90, né, rapaziada? Eu acho que são isso, na parte do passe, tem 6 jogadores sem mais garantido, que contabiliza pra aquela aba, e caso você tenha sorte, tem também jogadores de 95+, que você pode ter ali a chance alta de ganhar um sem mais. Então, eu acho que sobre essa aba de jogadores do FIFA World Cup está bem explicado, né? Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, rapaziada, que eu vou tentar responder vocês, beleza? Beleza? Aqui já está confirmado pra vocês, vocês precisam de jogadores ali, expliquei aonde você consegue os seus jogadores, e tudo certinho, beleza? Agora eu vou falar sobre uma dúvida que está tendo bastante, não só nos meus comentários, como o pessoal também vem perguntar pra mim, né? Que é sobre esses ídolos de evento, né? Muita gente fica falando, ah, eu comprei o passe do Ferdinand, vou pegar o meu Icon 107 do evento, e vou comprar o passe do Ronaldo, assim eu garanto mais um 108. E não, rapaziada, não é assim que funciona, cara, porque a EA é esperta nesse quesito. O que que ela faz? Deixa aqui 3 jogadores ídolos de evento, certo? Mas quando você abre a promoção, tá escrito ali, colete 3 jogadores ídolos de evento do capítulo Recompensas do FIFA World Cup. O que seria esse capítulo? É simplesmente a aba aonde você resgata os seus jogadores de trilha. Como vocês podem ver aqui, ó, Recompensas do FIFA World Cup, a gente é... Nossa senhora, essa palavra fugiu da minha boca aqui agora, rapaziada. Mas são jogadores de trilha, tá? Então eu, que já consegui o Verón, o Ferdinand e o Ronaldinho, que eu resgatei na trilha, não consegui aquela recompensa. Ela só vai ser concluída quando eu pegar aqui o Ronaldinho, que eu já resgatei. Você aqui também, talvez, pegar outro jogador de over 107. E pra finalizar, mais um 107, né, rapaziada? Dando um total de quase 600 mil pontos pra resgatar aquela missãozinha, né? E você focando também apenas nos jogadores de over 107, rapaziada. Vai ser bem complicado aí alguém conseguir fazer essa proeza, né? Mas sempre tem aqueles caras da estratégia brabíssima, que conseguem pegar esses jogadores 107 e conseguir os 108. Mas pra quem pensou aí que era só comprar os passes pra pegar Ronaldo e Ferdinand e o seu jogador da trilha, infelizmente, acabou com a sua oportunidade, porque são apenas jogadores da trilha. Então explicado aqui pra vocês, rapaziada, sobre os meio que podemos dizer mais fáceis, né? Que seria aqui sobre o ídolo de evento, que é muito difícil na realidade, se a gente for parar pra pensar, é muito ponto, né? E esse aqui que eu acho que a maioria das pessoas vão conseguir concluir tranquilamente, né? E agora temos a parte mais difícil, que é conseguir esses jogadores, tá? Lembrando que não pode ir no mercado e também não pode ir na troca, né? Sobre esses jogadores, você precisa apenas ter sorte pra conseguir as 4 cartinhas. Você conseguindo as 4 cartinhas, você libera pra tá conseguindo mais um 108, mano. E eu vou falar um negócio pra vocês. Tem um JH aí do YouTube, rapaziada, que ele simplesmente conseguiu o Neymar, de forma totalmente gratuita no prêmio bônus, e conseguiu o Cristiano Ronaldo no passe. Ou seja, ele tem concluído ali o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Se ele conseguir pegar na sorte o Mbappé e o De Bruyne, ele garante mais um 108 pra conta dele, mano. JH sortudo pra caramba, né, rapaziada? Mas aqui é bem difícil de tá conseguindo concluir essas missões. Você precisa estar muito com a sua sorte em dia, beleza? Agora vamos falar sobre uma dúvida também que vocês estão tendo bastante sobre o 108. Cotec, como vai funcionar? Eu vou poder escolher o meu jogador ou ele vai ser na sorte? Eu afirmo a vocês, rapaziada, que o seu jogador 108 será na sorte, mano. Não tem como você escolher o seu jogador. Por quê? Porque se fosse pra você escolher o seu jogador, você ganharia um token. E não aqui mostrando o próprio jogador, rapaziada. Aqui tá mostrando o próprio jogador. Você vai apertar no botão grátis, né, daqui a pouco vai aparecer ali meio que uma seleção. E você vai ganhar um dos jogadores que terá aqui na seleção do torneio, tá, rapaziada? Vai ser aquele na sorte, bem humilde. Acho que o Lucas mesmo confirmou pra gente aí alguns dias atrás. O Lucas, pra quem não sabe, é gerente da comunidade pelo Brasil, né, da EA Sports. E ele confirmou que isso aqui seria na sorte. Ou seja, não vai ter como você escolher a sua carta. Mas, tipo assim, eu falo pra vocês confirmando que vai ser na sorte. Porém, o próprio Lucas, às vezes, ele deixa assim que a equipe pode mudar do nada pra a EA mandar, assim, pra você escolher. Então, não posso realmente confirmar. Mas, é quase aquele 99%, tá, rapaziada? Às vezes a EA dá louco e muda do nada. Mas, tá meio que predestinado a ser na sorte. Tudo indica como podemos assim dizer. Mas, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe, deixa aquele likeão que me ajuda bastante. Se você for novo no canal, mano, se sinta muito bem-vindo. Já se inscreve aí. Se você teve qualquer dúvida sobre essa parte de coleção de jogadores, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu e fui! Tchau, tchau.